oi pessoal tudo beleza aqui está pedreago estamos aqui galera para mais um vídeo de lego marvel superheelows 2 galera olha aí na tela já está tudo rolando e tudo explodindo a espada doadona ali voando do lado do céu e pressionar com o que é o joutão pressionei um x aqui bem bonito vamos carregar o game porque eu tenho que fazer tudo com vocês absolutamente tudo tempo de jogo olha lá já estou jogando essa meia hora já estou viciado já estou viciado meia hora de game galera três por cento se eu não me engano é jogo em é jogo que eu vou ter que jogar em olha a véi que top esse aqui a gente pode interagir 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 ó que legal o aqui ó pode rodar a cidade com suas limitações mas ó tá ótimo não 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 vou deixar sua câmera para tirar fotos para ser na l1 veja um triângulo para eu treinar em modo self e modo normal legal legal mano meia hora para tirar fotos diz aí qual é o lance aqui vocês saíram de alguma convenção tá na cara que faltam os detalhes nesses uniformes mas o molejo tá incrível que tal derrubar esse bobão antes que a gente comece a contar segredos então estamos aqui com o homem-aranha e agonha-aranha onde que ele foi eu não vi pra onde que ele foi eu não vi pra onde que ele foi eu não vi pra onde que ele foi vamos ah entendi é por causa do frio ah é por aqui ó que ele foi vai Vai Chilencho Véi do céu Tá complicadinho seguir você, hein Mas essa mulher pula muito Vamos Aê, dei um dano nele, não importa Mano, você desceu demais Você tá louca Deu refri Mas não é assim, velho Ela se empolga Tá bom, vamos Olha lá, a gente tem que seguir ele Vamos Beleza Beleza Você vai atirando aqui Vai, 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 vai Acaba com ele Vai Dá mais Cadê ele Ah, tá ali Bora aí, agora com o Homem-Aranha Fiquem longe Fiquem longe, tô avisando Tô quase livre Ah não, ele tá fugindo Não, mas não vai Nem ferrando Ah, mas não vai mesmo Você tá parado Você tá parado Como que você tá quase livre Você é gênio, hein Tá, calma Sobe Isso Eu disse que vocês não conseguiam me deter Ah não, ele tá fugindo Não Isso não Isso não tá certo É isso Só queremos os autógrafos Ah, eu acho que bugou Olha lá, bugou Beleza, galera Legou aqui Olha lá Foi, hein Foi, hein Já conseguimos aqui Cadê a bola? Ah, tá Você virou Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos que estamos chegando Fiquem longe Tô avisando Tô avisando Tô avisando Tô avisando Tô avisando nada, rapaz Que a gente vai te derrotar Agora Vamos Aê Vamos Isso vai segurá-lo um pouco Não achava que ia fazer isso hoje De jeito nenhum Pois é Meus dias têm sido assim Beleza A goi-aranha A goi-aranha A goi-aranha Bem bonita, hein O uniforme Não é porque eu não sei A cara da... Beleza, virou Gostei Tá tranquilo até agora, hein Olha lá Peguei Peguei Vambora 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 Mata 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 Suas pragas Patéticas Isso vai segurá-lo um pouco Espera A gelatina aqui em cima, né Tipo, mais gelatina Vocês? O que é assim que se faz? Ah, agora foi Cadê aquele duende infernal? Hora de voltar ao ninho Sua proximidade já está começando a me encontrar Ah, agora a gente vai com o duende Encontra o duende de volta Não tá rápido Então todo esse... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Isso O Homem-Aranha Parece que isso tá funcionando Tá mesmo, Homem-Aranha Vambora Nossa, mas ele deixa abóboras, mano Em alguns desses portaizinhos Vamos, vamos lá Isso vai deixar cicatriz Eita Isso não é bom Sua proximidade já está começando a me incomodar Peraí, só queremos uns autógrafos Vocês ainda estão aí? Vocês nunca vão me pegar Precisamos de respostas Não posso deixar ele escapar Acho que ele tá por ali Nossa Nossa, tá frio Olha quem está ali Todo bonito Se não, senhor duendinho Vamos Vamos Vai Bora super mais um pouco Isso Já desistiram Insetos insuportáveis Precisamos de respostas Não posso deixar ele escapar Não podemos mesmo, Homem-Aranha Mas tá complicado aqui Só queremos os autógrafos Aê, eu peguei Eu peguei Eu peguei ele Você é mais forte do que parece Parece que isso tá funcionando Sim Caraca Vamos Nossa Que velocidade Que velocidade Meu Deus Calma Não Não Vamo Mas cadê ele? Pois é Meus dias tem sido assim Acredito que a Mulher-Aranha Vai estar mais perto Ah, ele tá ali Certo A Mulher-Aranha Tá mais perto dele Mulher-Aranha Inteligente Calma Desvia 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 Calma que tem abóbora Cuidado com as abóbora Isso Não Abóbora não Por favor Isso Vai, tamo quase Tamo quase Tamo quase Pegando Pega ele Vamo Peguei 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 Finalmente Ah Finalmente Caramba Isso Chegou uns cavaleiros Chegou uns cavaleiros Do passado O que tá acontecendo? É melhor eu voltar Vespa Tá vendo isso? Parece que eles vieram De algum tipo de portal Tô captando outro O que o Guerra Sônica Tá fazendo aqui? O resto dos Vingadores Precisa descobrir Por que o Kang Nos trouxe aqui Por sorte Nós temos ajuda Aí Que bela reunião É Eu devia ter trazido A minha fita nova Deixem pra depois Pessoal Temos trabalho a fazer O que você sabe Doutor Estranho Tudo que eu preciso Que é um cara Extremamente mal E a cúmplice dele Havona Hensleyer Quando o Kang Conquistou o reino dela Ela se tornou a noiva dele Doutor Estranho O Kang Poderia atacar Várias eras do tempo Simultaneamente? É possível É preciso pesquisar Mais a fundo Duas equipes Uma pra perseguir Aqueles cavaleiros Outra pra ver Onde o Guerra Sônica foi Tá bom Equipe Capitão América Siga os cavaleiros Pelo portal Mas beleza Galera Nós vamos fazer Essa missão Aqui Eita Desbloqueamos Mais personagens Aguinha Stacey Legal Aguinha Aranha É Aguinha Aranha Tem que ter Aguinha Aranha Legal Muito legal Beleza galera Então nós vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Avaliem Curta Compartilhem Se inscrevam no canal E ativem as notificações Então é isso galera Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau